De acordo com a polícia, o jovem de 21 anos, que não teve identidade revelada, foi morto com diversos disparos de arma de fogo no bairro Florestinha, na madrugada da última quinta-feira em Erechim. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu e acabou vindo a óbito. Os policiais militares localizaram o suspeito, que ao ser questionado, negou a participação no crime. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML de Erechim, onde será feita a necropsia. A polícia segue investigando o caso.